Em Dezembro, Antonio Bandeiras, Kurt Russell, Sharon Stone e Robert De Niro têm algo em comum. Todos eles vão contracenar no canal Hollywood com Sylvester Stallone em quatro grandes filmes. É o melhor que nós fizemos. Estou fazendo um erro. Assassinos. Ele roubou o meu contrato. Tango e Cash. Estou fazendo o meu contrato. O Especialista. E Grudge Match. Ajuste de contas. Vamos! Vá fora daqui! Eu acredito que eles podem ver. Especial Stallone. Dias 7, 8, 9 e 10 de dezembro. A partir das 21h30. Canal Hollywood. O cinema em casa.